E olha só, agora a gente muda de assunto, né? Vamos ficar um pouco mais românticos nesse Jornal Cultura 1ª edição. Vem comigo pra cá, porque hoje é dia dos namorados e a gente vai te mostrar a movimentação na cidade, principalmente daqueles atrasadinhos, né? Que deixaram pra última hora a compra do presente dos namorados. Olha só! Hoje o dia amaneceu mais romântico. É dia dos namorados. A data especial aquece os corações e também o comércio. A Luísa aproveita para ganhar uma renda extra na comercialização de flores. Temos nacionais importadas. Os valores estão bem assíveis pro consumidor vir e comprar pra sua namorada. As flores e rosas são presentes que sempre fazem sucesso no dia dos namorados. Elas têm um significado especial, simbolizando o amor, respeito, carinho e admiração pela pessoa amada. Cumpri um bolo de chocolate, uma rosa, né? Um café da manhã bonitinho. Tem que agradar, senão a gente dorme no sofá. No centro comercial de Belém, a variedade de presentes se estende entre roupas, calçados e acessórios. Na loja da Alexia, a movimentação começou desde a segunda-feira. Nós, lojistas, temos que segurar já pra esperar essa movimentação, que aí já vai compensando os outros meses em que tivemos de ficar mais reclusa. Vem o casal, aí a mulher escolhe e ele paga. Eu acho que fica mais fácil porque nós mulheres somos mais criteriosas na hora, né? Outra opção romântica são as joias, como anéis, relógios e pulseiras. Os itens mais procurados no momento são sendo bastante relógios, porque tá sendo um presente, assim, de chamar bastante atenção e bem mais valorizado também. E pras meninas, no caso pras namoradas ou pras esposas, tá sendo os kits feitos de moeda antiga, a gente trabalha, somos especializados nessa área. Não importa o valor, o importante mesmo é não deixar a data passar em branco. Já encomendei, na verdade, eu vou mandar fazer a entrega mais tarde. Ela escolhe, entendeu? Ela sagrada aí do presente e a gente faz a compra. Hoje é um dia muito especial. Tudo aí que tá pagando, ó.